O Acelera para Cristo em São Paulo O momento exato onde o Acelera para Cristo acontece aqui em São Paulo No sambódromo do Ayambi, endereço mais preciso e exato aqui em São Paulo Local do evento Todo mundo já se encontra posicionado para sair A gente está tirando as grades ali Acelera para Cristo em São Paulo 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 Se inscreva no canal.